O Packers bota a pressão pra cima do Goku de novo, ele bota a pressão pra cima da equipe do Flamengo E a volta da Cage parece que também tem um pouco mais de intensidade Mas olha de novo o Flamengo buscando essa eliminação Levantado todo mundo, Jockster, azar Mesmo assim não consegue sair de pé Imagina eu narrando, você vê logo Ah velho, o Flamengo tá tipo Brasil em 2010 mano Não importava contra quem, se sabia que ia ganhar tio, olha isso Não importava contra quem, se sabia que ia ganhar tio, olha isso Aí veio o cruzamento por baixo Eeeh Mikon Enfilou tela duas horas de live É só hoje, depois também Ai meu dente É o time dos caras, tá muito easy Será que é o Yoda de Catarina? O Yoda Catarina lá? Ah não, é a tua avó pelada de Catarina How long, how long did I stay? I don't believe Canta muito, merece estar no The Voice Thank you, Bini Bini Thank you, thank you, thank you, my bro Oh, quem tá na live aí e fuma? Tem alguém na live aí que é fumante? Quem é fumante e quem é alcoólatra? E quem é menor de 18 anos? Diga ao meio Diga quem é viciado em LOL, quem é fumante, quem é alcoólatra, quem é menor de 18 anos Menor de 18, é isso aí rapaziada Se for pra acabar com o seu corpo, acaba depois dos 18 mano Que a responsabilidade é sua Mas eu recomendo ele tá na academia e virar Bini Builder E mano, se for pra viciar em LOL, acabar com a sua vida antes dos 18 mano Pelo menos fique bom Esse é o conselho que eu dou hoje Thank you How long, how long Eu também tava dando uma volta ali I don't Puxa essa merda aí logo mano Reporta Gravolândia, aqui tô Drolado Inglês e espanhol é físico So bom demais, fala você Essa música é da hora Não vem Singed, não vem Singed, não vem Singed Tô back, ele tá trolando Motivo, o tio dele está lá Não 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 Olha que jogo é esse meu mano Não Eita burra Não Está . . . Rx, meu mano, 3k. Ai, papai. Biri, biri, biri do Biri Leiby. Leiby, Leiby. Grande dia, tô no auge. Faltou no seg, velho. Um segundo, viado. Um segundo! What's the story? A Thalina é ridículo de broken. Caetha, Caetha, Caetha! Vou matar esse arrombado. Manda! Joia, não, FTP. Matei pra ele pegar o mid, rapaziada. Tô voando pelo mapa, meus mano. 500 de Flintstones de Movis... ...upidizada. Não. Sem forção! Se fodeu, Catarina! Mata meu narzinho não arrombado! Cheguei lá o foguetão Fudeu Arrubado Ficou no Catarina, filha da puta Salve aí meu Manu Bodão, lendário Já tá mandando um salve pro Bodão Mas eu tô mandando pra tu, meu Manu Pro Bodão, lendário Que isso, que isso, que isso Beijou o Muco, o Muca, não falou nada Foi bom? Ah, mano, foi só pelo entretenimento O vídeo é isso, tô um bando gordinho Mec, manda um salve pro YouTube Acessem o Discord, rapaziada, já que isso vai virar vídeo O melhor Discord Brasil Oh my god, Baker Caralho, viado Nossa, eu jurava que ele ia dar um passinho Bota de título Morre aí, Zenareba Isso aí é recalque Sheila Dragolândia, Tiltolândia Tiltolândia, always Mano, eu vou ficar careca, velho Quando eu ficar mais velho, ó Eu meio calvo, não tô? Deus, bete A Tifa Deus jogou bem esse jogo em Tifa Parabéns Tá com auge Ai, eu não tinha ult Tudo pelo entertainment Ai, que menina Eu tava indo pegar esse drag Mas eu tava trolando E bater 30k na live Eu rato pra cabeça, rapaziada 30k de bot Eu rato pra cabeça Tá, não vou fazer isso aí não Foi bater 30k e fodeu, né? Já bateu 5 e tamo aí Esperando o outlet Não sou um streamer de palavra Na verdade eu sou Eu vou jogar Só que eu não sei quando Sumiu Caralho, a Catarina me burstou, mano Não consegui nem ultar Aí, GG, bom jogo Tua avó é pelada Foi de base GG, nice vídeo É, rapaziada O final do jogo foi entretenimento O early game eu estoupei mesmo E é isso Faca na caveira Sucrilhos na tigela Quem aí tá comendo sucrilhos? Por que eu prefiro a CubeTV E não a Twitch? Mano, eu streamei Dois anos na Twitch Aí a Cube me fez uma proposta Eu falei Vou sair na zona de conforto E ver como eu lido com isso E tamo aí Se vou ficar na Cube Não sei Se vou voltar pro Twitch Não sei Talvez no Facebook Também não sei O futuro a Deus pertence Mas por enquanto Hashtag Hashtag Cube.tv Barra Pimenta LOL Criação de conteúdo Tem até bonezinho Tem até bonezinho aqui Da lei da Cuba Informe que jogadores de chaco Ficam careca Após os 27 anos O Jukes tá na Cube Ou na Twitch? Na Cube Salve aí pro pessoal do Acre Que faz as perguntas nada a ver Brincadeira Foi só uma piada Acre Tamo together Quem é do Acre? Beijinho o Muka Beijinho, mano O Muka eu já falei, mano É a app da internet, velho Consegui beijar a app da internet GGzada O Jukes tá na Cube? Sim, tá na Cube Aqui, ó YouTube.tv Barra Jukes LOL Esse é o ID deles, rapaziada Caca, capa Aí, sabe o que é isso? Uma garrafa Do quê? De água, rapaziada Que está vazia Eu vou encher Na hora dessa música Que toca num fone E passa pro outro Quem tá de fone aí? Vocês vão perceber Ó Pau 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 Vem pro meu mano Xlordzorro Que tem o nick de D28 Que nunca entra na live E tá gravando pro canal dele E entrou só pra pedir um salve Pau 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 Obrigado.